Olá, estamos iniciando o Teorema pela UGS TV, parceira do Canal Futura. Nós sempre, através desse programa, trazemos uma questão do momento para ser discutida, analisada, aprofundada por professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à questão do programa de hoje. Uma das principais características da sociedade contemporânea é a busca pela forma ideal. Porém, muitas pessoas se tornam obcecadas por um padrão corporal e acabam descuidando da saúde e esquecendo a importância de uma alimentação equilibrada. Nesse contexto, o profissional da área de nutrição assume um papel fundamental. Por isso, o Teorema de hoje questiona, qual é a função da nutrição estética? Com essa pergunta, nós iniciamos o Teorema e apresentamos também as nossas convidadas. E hoje temos a professora Karen Galon, que é professora de nutrição aqui da UGS, da Sibeli Bueno, que é nutricionista estética, isso, né, Sibeli? E da acadêmica Jordana Ribeiro, aluna do curso de nutrição e que participa, né? É membro do DA, Diretório Acadêmico, deste curso. Vocês estão organizando a semana acadêmica, é isso, né? Segunda-feira é o dia do nutricionista ou da nutricionista. Professora Karen, a senhora é professora do curso, temos aqui também a Jordana Luna, temos uma profissional da área. Que desafios o nutricionista ou a nutricionista tem no seu campo profissional diante de tantas opções que temos, tantas preocupações, tantas ofertas que o mercado também apresenta em relação à alimentação. No que a senhora centraria hoje o foco, digamos, profissional? Eu acredito que a nutrição, ela está em expansão, é uma profissão, comparando com outras, relativamente nova, né? Pensando em enfermagem, na área da saúde, principalmente. Tem muitos campos de atuação, né? Desde saúde coletiva, refeições coletivas nas indústrias, a parte assistencial, clínica. E alguns temas que estão bem em evidência agora é a nutrição estética, né? E a nutrição esportiva, certo? O cuidado que nós, como professores e numa universidade a gente tem que ter, e esse também é um dos motivos da nossa jornada de nutrição, é que esses temas sejam embasados em evidência científica. E não em coisas simplesmente da moda que a gente... Ou do mercado. Ou do mercado, exato. Então, são temas que estão em alta realmente, né? É muito evidente isso. Mas a gente tem uma preocupação, né? De que seja evidenciado cientificamente, embasado cientificamente, para que o nosso aluno e para que as pessoas que participam, né? Desses eventos saiam tendo uma informação segura em relação às prescrições e o que tem realmente evidenciado, né? Jordana, você que escolheu esse curso, né? Que está se preparando para exercer essa profissão. Como você vê os desafios? Pois é. Hoje em dia tem muitas pessoas também que às vezes querem pregar a nutrição, mas não são nutricionistas. E eu acho que isso é um dos grandes desafios da área hoje em dia. As mídias sociais, elas estão aí, estão bombando. E às vezes as pessoas passam informações incorretas, sem evidências científicas. E muitas vezes, mesmo a gente não sendo formado ainda, as pessoas recorrem até a gente para saber se procede essa informação. Eu acho que enquanto alunos, a gente tem que deixar claro que é importante as pessoas terem base científica, como a prof. Karim disse, antes de falarem a informação. Acho que é um grande desafio, mas tem campo, tem bastante área para atuar. E com certeza o emprego para a gente vai, a gente espera que não falte, né? Sibeli, você vai ser a palestrante sobre essa temática da nutrição estética. E esse desafio de, muitas vezes, as pessoas querem um padrão corporal, mas, ao mesmo tempo, cuidar da alimentação. Parece que a alimentação, às vezes, é suficiente, tem os nutrientes, mas não corresponde à questão estética. Enfim, é por aí que vai a tua temática ser abordada na semana? Isso. A palestra vai abordar um pouquinho qual a função do nutricionista estética, né? Dentro de toda essa demanda do mercado. Porque, na verdade, esse é um mercado que está crescendo muito da nutrição estética. As pessoas estão se preocupando muito com a sua aparência, com a sua imagem corporal, com a sua autoestima. Então, o profissional, ele tem que estar ligado nisso. Ele tem que estar percebendo que tipo de procedimento as pessoas estão utilizando. Se é dieta, se é exercício, se é cirurgia plástica, se é, de repente, uma massagem, uma massoterapia. Ele tem que saber o que o seu paciente, o seu cliente está utilizando, que tipo de produto é esse, para conseguir, então, utilizar uma intervenção dietética alimentar, para que vá melhorar e até proporcionar um resultado melhor. A função do nutricionista está cada vez mais inserido e cada vez mais atualizado nesse sentido. O nutricionista estético, ele precisa estar muito inserido nesse mercado de procedimentos. Como a Jordana falou, as redes sociais estão aí e também cresce o número de programas que se dedicam à culinária. É impressionante esse ramo, como temos na nossa TV brasileira. Como vocês veem, muitas vezes aparece algo como bom para todo mundo. Mas não teríamos que partir do contrário, partir de cada um, as suas características, professora? Esse é um dos temas, inclusive, que vai ser abordado também, de uma certa forma, na jornada, que é a individualidade de cada um. O que pode ser bom para mim, pode não ser bom para ti. E funciona para todo mundo, não. Não tem nada milagroso. Qual é a dieta que funciona? Aquela que tu conseguir fazer para o resto da tua vida. Se é uma coisa muito restritiva, vai funcionar por uma semana, duas e depois não funciona mais. Não tem como aguentar. Então, isso que a gente precisa trabalhar. Na jornada tem um dos temas que trata da nutrigenômica. Que é justamente essa questão do gene, que a gente pode trabalhar isso, a gente pode moldar isso. E é uma coisa bastante nova, um assunto bastante novo, bastante inovador. E que a gente precisa estar se atualizando. Eu sempre digo que na área da saúde, de uma forma geral, não são ciências exatas. Então, tudo é muito dinâmico. O que eu aprendi lá na minha graduação, muitas coisas já mudaram. Isso é bom, por um lado, que se tem muita pesquisa, enfim. Mas, por outro lado, a gente sempre precisa se atualizar. E se informar e ter um embasamento. Porque senão a gente fica realmente falhando com o nosso paciente, com o nosso aluno. Isso que a professora Karen falou é bem importante. Não existe receita de bolo para todo mundo. E também a gente tem que adequar a realidade do nosso paciente às intervenções. Então, daqui um pouco, um paciente que tem uma condição social econômica menor ou maior, enfim. Dentro daquela realidade, a gente vai ter que adequar a nossa conduta. Ver o que ele espera, qual que é o objetivo dele, qual que é a meta. Puxando um pouquinho para a nutrição estética. Então, a gente vai ver o que a gente vai utilizar, que alimento utilizar. Tem alimentos que são muito caros. Então, a gente vai ter que rever algo que possa ser utilizado, que tenha o mesmo efeito. Alguns antioxidantes, enfim. Tudo a gente tem que pensar. Também na rotina daquele paciente. Se ele consegue levar para o trabalho ou não. Então, enfim, tudo isso a gente tem que pensar. É isso, Sibeli, porque hoje muitas pessoas, na verdade, tem que almoçar, jantar fora, enfim, de casa. Qual é a solução para isso? É possível, num buffet, digamos assim, mais ou menos popular, compor uma boa alimentação? Tem que andar com a marmita? O que é o melhor? Eu sempre digo que, às vezes, os pacientes sempre falam, ah, mas eu almoço fora e aí eu não consigo me controlar. Bom, este é um problema. Por outro lado, a gente pode tentar reverter isso a nosso favor. Agora, se tu está num buffet, por exemplo, tu vai ter várias opções. Então, tu vai ter ali uma salada, tu vai ter ali um carboidrato, uma proteína. Então, claro que se você aprender a optar pelos alimentos corretos, almoçar fora não é de todo ruim. Porque tu vai ter mais opções do que talvez em casa. Tu vai fazer uma coisa mais rápida, mais prática e talvez falte algum nutriente. Claro que no caso de almoçar fora, jantar fora, enfim, a gente perde um pouco o controle de quanto de gordura está se usando, de quanto de sal está se usando, que em casa a gente conseguiria controlar melhor. Mas é como a Sibeli falou, a gente precisa adaptar a realidade de cada um. Não adianta a gente dizer, tu tens que fazer seis refeições por dia e a pessoa não pode fazer o intervalo. Então, a gente tem que adaptar. Talvez não seja o ideal, mas a gente tem que chegar muito próximo disso. Isso é bem importante. Eu sempre digo para os meus alunos que a função do nutricionista não é mudar uma filosofia de vida, uma opção do paciente, como por exemplo o paciente que é vegetariano. Aí ele chega no consultório, não, não pode ser vegetariano porque tu precisa de carne. Não é a nossa função. A nossa função é tentar adaptar, corrigir e orientar para que ele não tenha nenhuma deficiência nutricional dentro da realidade dele. Dentro das suas crenças, filosofias. Sim, sempre é possível aí dentro melhorar, digamos, a questão nutricional. E eu imagino que é uma questão também integral, né? Com outros aspectos da vida da pessoa. Vamos cuidar da alimentação, mas tem que cuidar do exercício físico, enfim, outros hábitos. Como você está vendo todo esse movimento, essas discussões, realmente é possível a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, atingir também certos sonhos, né? A questão estética tem uma questão de autoestima importante para a saúde através da nutrição? Sim, com certeza tem uma grande importância para a saúde e como é uma coisa que as professoras sempre dizem para a gente, a nutrição é baseada numa reeducação alimentar. Nós não trabalhamos com dietas prontas. Tudo vai à arte de aprender a se alimentar em qualquer ocasião. E a nutrição estética, como todas as áreas da nutrição, visa a saúde através da alimentação. Quando tu passar a se alimentar bem, isso vai refletir no teu corpo, na tua saúde, a alimentação como um todo vai te fazer bem, tu vai refletir, isso vai valer a pena. Com certeza. É difícil educar ou reeducar o paladar que as pessoas às vezes acostumam, depois para mexer aí, como é que é a SBL? É um pouquinho trabalhoso sim, mas a gente consegue. É importante a pessoa estar predisposta também a se doar um pouquinho, mas é possível sim, a gente consegue. Assim como a gente foi habituado a ter hábitos errados, alimentares, a gente consegue sim mudar o nosso paladar, mudar os nossos hábitos, inclusive ter prazer com esses novos hábitos, né? E sentir falta quando a gente não faz assim e faz diferente. Mas é preciso a gente estar predisposto para isso acontecer. Mas vejo muitas pessoas que deixaram de usar o açúcar no café e dizem agora é que eu sinto o sabor do café. Exatamente. A gente pode reaprender. A questão econômica, o preço, é um fator que interfere muito? É possível ter uma alimentação relativamente boa e acessível em termos econômicos? Com certeza. É possível. Claro que a gente tem algumas alternativas que acabam tendo um custo um pouco maior, né? Mas a gente também tem opções que são mais econômicas, mas aí vai também do conhecimento de cada profissional sobre o alimento, porque às vezes a gente conhece alguns profissionais que acabam trabalhando mais com a questão de prescrição, de suplemento e às vezes esquece da base da nossa profissão, que é o alimento. Então, a gente tem opções mais baratas, a gente tem opções que podem compor uma alimentação saudável sem que para isso o paciente gaste tanto, tem que desembolsar mais. Claro que tem algumas opções que acabam sendo mais caras, mas a gente tem que tentar adaptar isso, né? Em tempos de crise, temos que fazer isso, né? Mas o que eu vejo bastante, assim, no consultório, também na minha prática clínica, quando a gente coloca no papel, assim, o gasto com besteiras e porcarias, daqui um pouco, refeições foras, pizza, xis, restaurante, biscoito recheado, refrigerante, tudo isso soma uma conta muito grande no final do mês que eles não se dão conta. Mas comprar vegetais, frutas, cereais, pão integral, tudo isso não se torna caro, se torna, inclusive, mais barato, a alimentação mais saudável do que aquela porcaria, aquela alimentação mais desregrada. O que causa um pouquinho de estranhamento é como a professora Karen falou, essa suplementação exagerada que às vezes acaba acontecendo. Muitas vezes desnecessária. Desnecessária, exatamente. Por exemplo, tem uma paciente que ela usa por mês, para duas pessoas em casa, oito latas de azeite, de óleo, né? E aí ela diz, ah, eu não tenho condições de comprar verduras, vegetais todos os dias. Tá, mas então vamos fazer uma conta, né? O que tu gasta com esse óleo todo que é desnecessário, tu consegue comprar essas coisas que talvez tu não esteja ingerindo e que são necessárias. Então, eu sempre digo que o nutricionista, ele além de ser um nutricionista, ele tem que ser um motivador, né? Porque a gente não trabalha com medicação. Então, a gente precisa motivar o nosso paciente, né? Para que ele realmente queira mudar, para que ele realmente entenda a importância dessa mudança na sua vida, para melhorar a sua qualidade de vida, né? Jordana, esse é um dos aspectos entusiasmantes da profissão, né? Sim, com certeza. E isso a gente também tem a opção de ensinar, ajudar a receitas saudáveis, a opções. Nós, como profissionais, a gente tem que saber na cidade, por exemplo, onde se localizam feiras, onde o paciente menos favorecido vai conseguir comprar essa alimentação com um preço mais acessível. Porque quando a gente trabalha com um valor maior, é mais fácil até. Mas quando é menor, a gente precisa ter um pouco de atenção, mas com certeza é recompensador para a gente ver quando a pessoa consegue concretizar. Sibeli, a linha especificamente da nutrição e essa questão estética, por onde está indo? Que pesquisas importantes está fazendo? Você poderia comentar um pouco para a gente? A nutrição estética, ela é bem abrangente, né? Ela trabalha bastante com questão, assim, desde desarmonias corporais. Então, assim, o nutricionista que ele quer vir para a área da estética, ele pode estar atuando desde dentro de consultórios ou junto de clínicas estéticas, clínicas com cirurgiões plásticos, dermatologistas, ou então com consultório próprio, ou então trabalhar em linha de pesquisa mesmo com o ensino. Dentro dessas linhas de pesquisa, então tem desde desarmonia corporal, então celulite, gordura localizada, emagrecimento, flacidez, ou então a linha de cabelo, pele, unhas, envelhecimento, cutâneo, que aí entraria a questão de fotoproteção, né? A flacidez da pele, rugas, estrias. Então é uma linha bem grande da gente estar conseguindo atribuir a nutrição estética. As faixas etárias, a questão da alimentação e as faixas etárias, né? Infância é uma coisa, vida adulta, você falava com o envelhecimento da população, imagino que haja uma atenção também especial a isso, muda muito, como é que é? Principalmente com a questão do envelhecimento da população, que atenção devemos ter? Na infância a gente já sabe bastante, fala bastante, mas talvez o envelhecimento é ainda uma área um pouco não abordada. Falando um pouquinho da nutrição estética, a gente tem também uma linha que é a saúde da mulher, e que a gente vai acompanhar ela nas diferentes fases da vida, desde a menarca, período pré-menstrual, a menopausa, enfim, esses diferentes períodos a gente vai estar inserindo alimentos diferentes para que possam estar suprindo as necessidades naquele momento, naquela fase da vida. Então cada fase do ser humano vai ter necessidades diferentes, tá? Então na fase adulta, lá na velhice, vai ser diferente também, então vai ter alimentos, nutrientes que vão ser essenciais e que vão estar dando um suporte mais importante. Até onde o próprio paciente, a própria pessoa pode ajudar nesse diagnóstico quando vai conversar com o nutricionista, quer dizer, auto-observação, a sua reação aos alimentos, professora? Isso é uma coisa que inclusive eu dou em uma das minhas disciplinas, que é como montar uma anamnese, um instrumento, para que a gente consiga realmente fazer com que esse paciente tenha um vínculo conosco, como profissional, e realmente nos conte. Existe uma frase que diz o seguinte, ouça o seu paciente, ele lhe contará o diagnóstico. E o que a gente percebe é que muitas vezes a gente acaba pedindo um monte de exames e não escuta o que ele realmente tem de necessidade. Então, o que é importante a gente ensinar ao nosso paciente é justamente o que tu falaste, se observa. O corpo, ele dá respostas para a gente que às vezes a gente não se dá conta. Ah, comi alguma coisa e percebi que não caiu bem, me fez mal, mas não dou bola para aquilo. Aí continua comendo e continua tendo aqueles sintomas. Então, a gente precisa aprender a se observar, porque as regras não são as mesmas para todos. Tem pessoas que comem certo alimento e não se sentem bem, e outras comem e não acontece nada. Então, a gente precisa aprender a respeitar o nosso organismo, observar os sinais que o nosso organismo nos dá. Seja uma dor de cabeça, seja uma cólica, seja se sentir estufado, não importa. Algum sinal ou sintoma também que isso pode estar nos dando algumas respostas e isso com certeza vai nos ajudar no diagnóstico. Alguém gostaria de complementar, Sibeli? Essa questão da pessoa lhe auxiliar, mesmo na questão estética, né? Sim, eu observo bastante isso no consultório, como a professora Karen falou. A gente tem que trazer o paciente como um aliado nosso, na hora da anamnese, na hora daquele primeiro contato. Observar bem o que ele está trazendo e auxiliar que ele também nos auxilie nessa observação, né? De como que está acontecendo. Ele vai ser essa chave nesse tratamento. Então, ele precisa estar interagindo também. E é ele quem vai nos guiar nesse tratamento. É importante, sim. Voltando a uma questão colocada até na abertura do programa, sobre o padrão corporal. Você acaba se debatendo um pouco com isso? É uma questão bem importante e bem delicada, né? A questão da imagem corporal. Isso eu trabalho bastante no consultório, porque chega a mim muitos pacientes obesos e que querem emagrecer muitos quilos. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque eles emagrecem 20, 15 quilos, mas às vezes eles não se reconhecem mais naquele corpo mais magro. Eles querem aquilo, mas quando eles chegam naquele peso, não era aquilo exatamente. A felicidade não estava ali. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, trabalhando ao longo das consultas, para ter um trabalho nessa imagem corporal. Se for necessário, ter então o trabalho de uma psicóloga junto, né? Ter um trabalho multidisciplinar. E também a nutricionista, como a professora Karen falou, às vezes a gente acaba tendo também um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de ouvinte, né? E ir trabalhando. Tem diversas técnicas que nos ajudam a difundir essa imagem corporal, exercícios. Então, tudo isso a gente vai usando ao longo das consultas. Jordana, estamos para finalizar, né? Dá para entender que psicólogo é... Ou psicólogo, desculpe, peguei a carona agora, né? O nutricionista é um pouco de tudo, né? Desde de economista, que faz um cálculo, até quem ajuda nessa questão do pensamento, né? De elaborar a mente junto. Afinal, corpo e mente é uma coisa só. Um convite para os seus colegas, para a Semana Acadêmica, por favor, fique à vontade e divulgue isso para a comunidade também. Sim, convido a todos. A Semana Acadêmica vai ser ótima, vai ser muito aprendizado, né? Nossa jornada. Vale a pena, a gente vai conseguir atualizar as pessoas da importância de uma relação saudável com a alimentação, que vai refletir no corpo. E, com certeza, estão todos convidados. Teremos diversos temas que todos podem conferir no site. No site da Universidade. No site da Universidade. Pode procurar lá que tem as informações, né? Muito obrigado pela presença de vocês todas, pelas informações que nos trouxeram. O Teorema de hoje vai terminando por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto para o debate. Até lá. Tchau. 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 Tchau.